E aí monstros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maroma Games e dessa vez aqui trazendo pra vocês o vídeo de como vencer a alabarda, vale da alabarda quebrada, nossa até difícil de falar, na dificuldade de Nightmare, de verdade, de pesadelo que é a última dificuldade que libera no nível 95 né, como vocês podem perceber eu cheguei no nível 95 e aqui tá o vídeo né, mais uma vez eu tô trazendo o vídeo e eu falo fazendo antes e trazendo as coisas, trazendo o vídeo depois com uma música no fundo também que dá pra escutar provavelmente a música aqui de fundo, por quê? Porque eu não estava em casa na hora que eu gravei, então eu acabei optando por fazer assim e como eu vi aqui no vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz assim de teste, vocês realmente curtiram o vídeo né, gostaram dessa forma de trazer o vídeo, às vezes pra mim fica mais fácil porque eu tô às vezes, não tô em casa, tô na fila de alguma coisa, esperando que passe a vida de algum lugar, então fica muito mais prático, eu espero que vocês curtam esse vídeo, se gostaram, cliquem no gostei, só se for aí não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, é isso e bora pro vídeo Música 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 Música